O trio de ouro foi fundado pelo compositor Erivelta Martins e teve três formações em sua longa trajetória. A primeira, exaltada pelos historiadores, contava com o carioca Nilo Chagas, a paulista Dalva de Oliveira e, naturalmente, o fluminense Erivelta Martins. Eu achei muito legal quando eu vi o resultado pronto do trabalho e me vi lá como lurdinha do tempo e não como Amanda. Há pouquíssimos vídeos que tinham sobre o Raul Sampaio, eu percebi que havia uma diferença muito grande entre o Raul Sampaio e o Gabriel. Aí liga-se o botão do Si, aquela válvula da criatividade que o ator tem que ter. Eu sou magro, ele é mais, tipo, mais gordinho. Como que eu vou fazer Erivelta? Foi onde que eu pensei, assim, não, eu vou me autodesafiar. Volta, terra e por fim, o fim da confessa, errei sim, pobre de mim. Ver a Amanda lá como lurdinha, me tentou, me deixou muito emocionada. É fundamental saber o passado, o passado que nos leva até hoje. Acho que até mesmo dentro de si mesmo, um pouco assim, mais de dedicação, de foco, se é isso mesmo que você quer. Tenta conhecer mais o que você vai fazer, o que você quer para a sua vida. E que aquela mulher, ai, ai, meu Deus, é um caso perdido.